Eu vou estar falando para vocês sobre os seis tipos de luz para você poder fazer um book, para você fazer um retrato. E hoje nós vamos fazer a luz butterfly, isso mesmo, a luz borboleta, que é aquela luz feita com um haze frontal a modelo, bem de front, que dá aquela sombra parecendo uma asinha de borboleta abaixo do nariz, certo? Só que nós vamos deixar essa sombra mais suave um pouquinho, não vamos deixá-la tão acentuada, porque eu sei que vocês gostam dos retratos com luz mais suave e menos luz concentrada, não é? Menos luz dirigida. Então, o que eu vou estar usando aqui? Novamente, vou estar usando o meu soft, meu octabox, tá? De 60 centímetros, meu flash 580X2, um rádio da greica, o mais comum, como eu falei para vocês, não é TTL, não é nada, é um rádio que só dispara o flash, o tripé para iluminação, um tripé para eu colocar o meu rebatedor, tá? Que hoje eu não vou estar usando o lateral, mas vou estar usando em frente ao modelo, por baixo, para ter uma luz de retorno e diminuir um pouco as sombras de baixo, tá? Para que seja uma luz butterfly, mas uma luz suave. O nosso fundo de tecido, e hoje eu vou estar usando a 70-200, tá legal? Mas vou estar usando a câmera em full frame. Ah, no vídeo passado, teve alguns comentários, o pessoal perguntando, pô Mauro, mas você está usando a câmera full frame, como se fosse cropada, qual o sentido disso? Por que você está fazendo isso? Bom, o único sentido que foi, foi eu fazer esse tipo de fotografia, cropando a câmera, para mostrar para vocês que independente se ela é full frame ou cropada, a imagem vai ser bonita, você consegue uma boa fotografia. Volto a frisar, se você tem grana, se você pode comprar uma lente bacana, compre, não pense duas vezes, a lente é mais importante que a câmera, porque às vezes você tem uma grana para fazer um investimento em uma lente agora e não tem para o corpo, não tem problema. Compra uma lente que serve para o corpo, tanto da full frame, quanto da cropada, mas compra uma lente boa. A lente é mais importante na câmera do que o corpo, tá legal? Então, vamos seguir, vamos começar a fotografar, vou estar usando meu flash meter para usar, medir a luz e vamos fotografar a nossa modelo. Bom, galera, está aqui a nossa modelo, a Gabriela, tá? A irmãzinha dela está aqui embaixo assistindo a gente trabalhar, tá certo? Então, olha, como eu falei para vocês, a gente vai criar a luz borboleta. A luz borboleta, ela é de frente a nossa modelo, tá certo? O mais alto que der, ou seja, 45 a ela, tá? E ela vai dar uma sombra por baixo do nariz, feito um asinho de borboleta, que nós vamos atenuar depois usando o nosso rebatedor prata aqui na frente, ok? Então, olha, os passos são sempre os mesmos. Primeira coisa, posiciona a luz, posiciona o nosso modelo, escolho o ISO que eu vou usar, estou usando aqui ISO 400, 125 de velocidade, faço o disparo, faço mais um disparo, olha, está dando 125 F4 com ISO 400. Então, eu vou colocar 125 F4, ISO 400 na minha câmera. Eu continuo fotografando em JPEG, não fotografo em RAW, fotografo em JPEG. Isso é o gosto de cada um. Como a minha fotografia já sai sempre correta, que eu não tenho erro de luz e nem nada, então, eu não preciso fotografar em RAW, que eu ganho em espaço e ganho em tempo. Então, está aqui, ó. ISO 400, 125 F4. Vou fazer um clique só para a conferência. Olha, minha foto já está com a luz certinha, perfeita. Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, por causa do reflexo. E agora, eu vou fazer só a complementação da luz. Eu vou pôr a foto para vocês aí depois. Vocês vão ver que abaixo do rosto dela tem um pouquinho de sombra, que eu sei que vocês não gostam. Para mim, não interfere tanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o meu rebatedor. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando aí, vendo certinho. Conforme eu sento a Gabi, ou eu levanto a Gabi, a luz tem que acompanhar, tem que manter sempre a mesma distância. Senão, a fotometria que nós fizemos no começo, não tem validade nenhuma. Outra coisa que me perguntaram no outro vídeo, no vídeo anterior. Ah, Mauro, o lugar aí estava clarinho. Você usou o flash para quê? Gente, o ISO e a abertura que eu estou usando e a velocidade aqui, se eu for fotografar sem o flash, a foto vai ficar completamente escura. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma foto com a iluminação perfeita, a iluminação bonita. E o flash, é como eu falei nos vídeos anteriores para vocês, ele confere vivacidade e nitidez às suas fotografias. E é isso que você precisa, é isso que você tem que mostrar para o seu cliente, entregar uma fotografia mais bonita, certo? Então, agora eu pus a Gabi de novo em pé, tá? Levantei o meu flash, vou levantar o meu rebatedor aqui um pouco para dar a altura mais nela. Sempre na altura de onde eu quero iluminar. Aqui eu estou iluminando ela, olha, da cintura para cima. Eu estou fazendo as fotos no plano fechado, que é o retrato, tá? Estou fazendo o plano médio e também dá para fazer no plano americano, que é aquele que pega na altura das coxas. Legal? Então, eu estou dando teoria para vocês, ó, sobre luzes e sobre enquadramento. Então, preste atenção em todas as sequências, que vocês vão ter todas as configurações e todas as teorias e a prática aliada. Tá legal? Então, nós fizemos primeiro a luz circular, o outro ensaio, e nesse nós estamos usando a luz butterfly, ok? Vamos seguir com as fotos. Deixa a boquinha sempre mais soltinha, fica mais bonita, tá? Olha, deixa eu ver. Aí, linda, perfeita. Ótimo. Traz o rostinho mais para cá, assim. Põe um leve sorriso no rosto. Bem, isso, isso, sutil. Tá linda essa foto, ok? Traz o seu olhar mais aqui, assim, ó, para o lado de cá, mais baixinho. Nessa altura aqui, assim, ó. Isso, isso. Pensa numa coisa muito boa, esse sorrisinho tá lindo, perfeito. Agora, traz só seus olhos para mim. Ótimo. Abaixa o rosto um pouquinho mais, assim. Quase que olhando de baixo para cima, para mim, assim, ó. Isso, esse olhar tá linda. Ok. Ok. Ótimo, perfeita. Linda, sim. Eu vou puxar um pouquinho mais para trás o rebatedor, que eu vou pegar um pouquinho de perna dela. Mas eu vou continuar com a mesma luz aqui, olha. Tem que observar se essa luz realmente está pegando aqui e continua iluminando ela, tá? Se eu perder essa luz de baixo, aí eu vou ter aquele efeito borboleta ainda. Só que vai estar com a sombra mais acentuada. E eu sei que vocês não gostam muito de sombra em fotografia. Por isso que eu estou usando isso aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Aquele sorriso bem gostoso, descolado. Pera aí. Aí, ótima. Linda, linda, perfeita. Ok. Ó, leva a mãozinha aqui mais assim, ó. Assim bem. Isso. Abre um pouquinho. Só mais o peito para mim. Aqui, traz o colo mais um pouquinho. Isso, legal, legal. Ótima. Olha alto para dentro da luz, assim, ó. Bem divertida, bem gostosa. Isso, essa aí, ó. Aí, ó. Perfeita. Ótimo. Linda, assim. Isso. Vira o rosto mais. Vai virando, assim. Isso, essa aí. Olha lá para os pezinhos da sua irmã. Linda, essa aí, ó. Perfeita. Traz os olhos para mim. Isso, ótima. Aí. Leva a mão na boca como se você estivesse arrumando o batom, assim, ó. Isso. É. Mais no cantinho de... Isso, aí. Aí, como se estivesse... É, como se estivesse... Aí, isso aí, ó. Linda, linda, linda. Perfeita. Mais uma só. Eu quero umas fotinhas um pouquinho mais descontraídas. Eu quero que você brinca, assim, é... Ah, tá? Isso. Aí, você pode ir movimentando, que eu vou fotografando. Aí, legal. Só não abre muito as mãos, senão... Aí, senão sai fora do meu plano. Aí, legal, linda. Aí, fecha o cabelinho na frente, os dois. Isso. Pera aí. Ótima. Aí, olha para o lado da luz, o cabelinho fechado, assim. Aí, olha alto, alto, alto. Olha para cima, para cima. Aí, ó. Legal. Isso. 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 Segura o cabelinho, põe mais assim, ó. Faz caretinha também. Pode fazer uma careta para mim. Aí, ó. Legal, linda. Gostei. Então, pessoal, vamos para a última parte da sessão. E como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com a Gabi agora sentada. Então, o que eu fiz? Eu abaixei o meu rebatedor e abaixei a minha luz. Eu tenho que manter sempre a mesma distância, para não ter que ficar fotometrando. Ah, Mauro, eu não quero abaixar, não quero deixar do jeito que estava. Tudo bem. Deixa na mesma altura. Só que aí você vai ter que fazer o quê? Fotometria de novo. Ok? Eu sei que alguém vai me perguntar depois, vai mandar mensagem, vai falar assim. Mauro, você fez a fotometria como? No ambiente, você fez a fotometria como? A minha fotometria é somente a luz do flash. Porque o que está iluminando a Gabi é a luz do flash. Ok? Ah, e na sua câmera, você põe o quê? Pontual, matricial ou quadroteiro. Não tem necessidade de você se preocupar com isso. Por quê? Porque a luz que você está usando é a luz do flash. Não tem alteração de luz. É sempre a mesma luz. Tá legal? Balanço de branco. Foi um bom perguntar. Balanço de branco. Usei 5300 Kelvin. Que é a luz que vai ser desse flash aqui. 5300 Kelvin é a temperatura de cor desse flash. Coisa boa. Onde nós estamos fazendo as fotos aqui, coincidentemente, as paredes são cinzas. Então, são neutras. Então, não está tendo profusão de nenhuma outra cor. Então, a cor que está predominante é a cor que eu estou colocando na câmera. Tá legal? Então, vamos fazer mais uns cliques para mostrar para vocês. Aí, vamos lá. Aí, linda assim. Levanta o rosto só um pouquinho. Ok. Olha para mim, de baixo para cima. Você vai estar assim. E vai levantando os olhos. Isso, essa aí, ó. Ok. Linda essa foto. Põe o braço aqui, assim. Põe bem debaixo do queixo. Isso. Essa outra mão, você vai segurar no antebraço. Mais alto. Mais perto do punho. Fecha o cotovelo um pouquinho, só. Isso. Traz o olhar para mim aqui em cima. Isso. Essa aí, ó. Deixa eu ver. Vira o ombro mais aqui. Traz o rosto. E o olhar aqui, assim, ó. Gabi. Isso. Solta os lábios um pouquinho, só. Ótimo. Linda a foto. Deixa eu ver seus olhos. Linda essa aí, ó. Deixe só um pouquinho a posição. Levei o rebatedor para lá. Trouxe a luz, tá? Para a gente fotografar. Não atrapalhe em nada. Às vezes, vocês devem estar olhando o vídeo e pensando assim. Ah, mas vai aparecer o rebatedor. Não. Você já faz o enquadramento correto. Que não vai aparecer o rebatedor, não vai aparecer mais nada. Certo? Apoie as mãozinhas. Deixa eu ver. Isso. Põe o cotovelo de lá mesmo, assim. A mãozinha mais alta. A outra mãozinha segura aqui, assim. Isso. Bem pertinho do rosto, assim. Olha. Aí. Ótimo. O rostinho traz mais para cá, assim. Abaixo o queixo um pouquinho. Isso. Essa aí, ó. Linda a foto. Deixa eu ver. Perfeita, perfeita. Linda, sim. Aí, um leve sorriso. Isso. Bem gostoso. Aí. Perfeita. Levanta o queixo só um pouquinho. E olha para a luz aqui, assim. Para mim, ó. Lá para dentro da luz. Isso. E esse sorriso bem... Isso. Linda, linda, linda. Linda. Perfeita. Aí. Ótima. Bem pertinho da sua irmã aí. Deixa eu fazer uma de vocês dos rostinhos, assim, ó. Deixa eu ver. Aí. Isso. Chega um pouquinho só mais para frente, você. Você. Aí. Isso. Aí, legal. Pera aí. Isso. Bom, galera. Vocês acompanharem, então, como é que a gente faz uma sessão com várias fotos, várias poses, para... Para um espaço pequeno, não sei se vocês perceberam, nós estamos numa garagem, da mesma forma que foi o ensaio anterior. Eu quero mostrar para vocês que dificuldades no mundo da fotografia, elas existem, mas basta você ter conhecimento técnico que você consegue superar todas essas dificuldades. Estou mostrando para vocês da forma mais simples possível. Existem outras formas de fazer essas sessões de retrato que nós vamos fazer futuramente para mostrar para vocês. Usando três flechas, uma luz de recorte, usando um outro rebatedor, usando um fundo maior. Nós vamos fazer essas fotos com a família. E a mesma fotografia nós podemos fazer em lugares abertos. Ok? Então, eu vou estar usando outro tipo de iluminação, mas o conceito é o mesmo. O que eu quero que vocês entendam é esse conceito da iluminação. Nós já vimos a iluminação curva. Estamos vendo hoje a iluminação butterfly. Nós vamos ter mais quatro tipos de iluminação para apresentar para vocês. Tá legal? Então, vão acompanhando, vão seguindo as instruções e vão fazendo essas anotações para que vocês não esqueçam quando for fazer os ensaios de vocês. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.